Está começando pela TV Novo Tempo, mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. E você sabe, estamos tendo uma série especial sobre o livro de Daniel. No programa de hoje, vamos estudar a descoberta de fragmentos, cópias do livro de Daniel, entre os manuscritos do Mar Morto. Então não sai daí, porque Evidências está só começando. A CIDADE NO BRASIL De volta com o programa Evidências e como sempre eu quero oferecer um presente para você e sua família. O Guia de Estudos Evidências, que tem assuntos importantes sobre teologia, fé, Deus e a Bíblia Sagrada. Para adquiri-lo gratuitamente, você pode ligar para a gente aqui no telefone 012-2127-3121 ou ainda através do site biblia.com.br. Você também pode acionar o QR Code que aparece aí na tela e fazer o preenchimento do cadastro e o Guia de Estudos chegará até a sua casa, tá bem? No programa de hoje, vamos falar um pouco sobre Daniel e o seu lugar no Cânon das Escrituras Sagradas. E também vamos conhecer um pouco uma importante contribuição acerca desse livro, vinda dos famosos Manuscritos do Mar Morto. Antes, vamos ver qual é a problemática de hoje e como ela esbarra um pouco na questão da data do livro de Daniel, que eu já mencionei nos programas anteriores, está bem? Aliás, você deve estar percebendo que o estudo da Bíblia é um estudo sério, envolvendo vários especialistas, diferentes acadêmicos. Isso é algo que me fascina nesse livro que nós chamamos de Bíblia Sagrada. É que a Bíblia alcança tanto pessoas simples de cultura provinciana quanto acadêmicos com mestrado, doutorado, pós-doutorado. Não é, por um lado, um saber elitista, em que só eruditos conseguem entendê-lo, mas nem, por outro lado, um saber simplista, do qual não compensa gastar tempo ou escrever uma tese a seu respeito. Pelo contrário, a Bíblia alcança a todos. Por muitos séculos, o caráter apocalíptico do livro de Daniel tem sido visto, embora negligenciado, em alguns sermões. Mesmo aqueles que o consideram uma história verdadeira, contendo uma profecia genuína. Na verdade, o livro de Daniel foi incluído entre os livros proféticos do cânon grego, das chamadas Escrituras da Septuaginta, isto é, a versão grega do Antigo Testamento, produzida pouco antes de Jesus. Porém, no cânon hebraico das Escrituras Sagradas, o livro de Daniel está não entre os ditos profetas, mas sim como entre os escritos. E, para muitos, esta seria uma evidência de que o livro de Daniel seria composto depois do segundo século antes de Cristo. Ou seja, a omissão do livro de Daniel na parte profética do cânon hebraico das Escrituras e a ausência do nome de Daniel na lista dos grandes homens de Israel no livro do Eclesiástico, acabam dando luz ou força àquela crença de que o livro de Daniel não pode ser do sexto século. Aliás, ele também apresenta uma crença na ressurreição dos mortos com consequentes recompensas e punições. Para muitos críticos, o nome Daniel seria apenas uma referência lendária a um herói que, de fato, nunca existiu, mas foi usado de diferentes maneiras, em épocas diferentes, até que se tornou particularmente popular na narrativa da diáspora persa e grega, como se fosse uma espécie de personificação dos problemas práticos e teológicos enfrentados pelos judeus daquela época. Talvez uma boa pista para responder a estas questões ou objeções ao livro de Daniel esteja nos famosos Manuscritos do Mar Morto, também conhecidos como os Textos de Qumran. Foi nesta região desértica, em pleno deserto da Judéia, que, em 1947, um garotinho beduíno fez, acidentalmente, uma descoberta surpreendente que mudaria os rumos da pesquisa arqueológica em torno da Bíblia Sagrada. Ao buscarem algumas cabras desgarradas, ele e seu irmão tropeçaram, por acaso, em potes de argila como estes, cheios de rolos de couro com antigas escrituras. Aqui você tem esse garotinho, Mohamed El-Dib, agora já adulto, em companhia de seu irmão, mostrando a primeira caverna na qual entraram quando acidentalmente descobriram os manuscritos. Mais dez cavernas foram descobertas na década seguinte, todas elas contendo dezenas de milhares de fragmentos pertencentes a mais de 900 pergaminhos. A maioria das descobertas, é claro, foi feita pelos beduínos. Alguns desses pergaminhos foram posteriormente adquiridos pelo Departamento de Antiguidades da Jordânia por meio de transações complicadas e algumas foram adquiridas pelo Estado de Israel que estava sendo criado. A maior parte dos manuscritos ficou sob o controle da então chamada Autoridade de Antiguidades de Israel a partir de 1967. Incluindo entre os rolos estão as cópias mais antigas de livros da Bíblia Hebraica e muitos outros textos judaicos antigos, como orações, comentários a textos bíblicos, leis religiosas, textos mágicos e místicos. Estes documentos lançaram muita luz sobre as origens da Bíblia Hebraica, do judaísmo e até mesmo das raízes do cristianismo. Antes da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, os manuscritos mais antigos conhecidos da Bíblia Hebraica datavam do século X d.C., ou seja, da Idade Média. Mas a coleção descoberta ali no deserto da Judeia tinha mais de 225 textos copiados de livros da Bíblia e que datavam de até 1.200 anos mais antigos do que aqueles textos medievais que todos conheciam. As cópias variavam desde fragmentos pequenos, menores que um selo de carta, até um rolo completo do profeta Isaías e também porções de todos os livros da Bíblia Hebraica, exceto o livro de Esther. Estes manuscritos mostram que os livros da Bíblia Judaica eram conhecidos e tratados como livros sagrados, mesmo antes da época de Jesus Cristo, e que esses livros possuíam essencialmente o mesmo conteúdo que conhecemos hoje na Bíblia Sagrada. Por outro lado, não havia uma Bíblia como tal, mas uma variedade de escritos sagrados e também outros textos, outros livros, que faziam parte da Bíblia Judaica moderna. Além disso, os manuscritos do Mar Morto mostraram também que no primeiro século a.C. havia diferentes versões de livros que se tornariam parte do que hoje chamamos de cânon hebraico ou cânon sagrado, especialmente o Êxodo, Samuel, Jeremias, Salmos e Daniel. Mas, em essência, como eu disse, eles não apresentam alterações que comprometam a transmissão do texto ao longo dos anos. Pelo contrário, eles a confirmam. Até hoje, são publicados artigos e estudos acadêmicos importantes sobre os manuscritos do Mar Morto e o livro de Daniel também foi enriquecido por essas publicações. Na verdade, demorou mais de 35 anos desde o seu achado das primeiras cópias do livro de Daniel até que Frank Cross, renomado professor da Universidade de Harvard, fizesse a sua publicação em 1989. Na verdade, ele já havia anunciado o achado original nos anos 1940, quando ainda era apenas um jovem estudante. Ross tinha anotado apenas alguns poucos fragmentos de Daniel na Gruta número 4, todos eles pertencentes à oração do capítulo 9, mas nenhum com mais do que uma palavra completa. Porém, anos mais tarde, Frank Cross, que era membro do grupo original de editores dos manuscritos do Mar Morto, confiou os manuscritos aos cuidados do seu ex-aluno, Eugene Urur, da Universidade de Notre Dame. Assim, em 1987, Urur publicou os materiais em um pergaminho da Gruta número 4, que também era uma cópia de Daniel, e depois foi publicando outros. Mas, houve outros materiais de Qumran publicados anteriormente sobre Daniel e que compensa conhecermos. Em 1955, o doutor Batele Hermay publicou dois fragmentos de rolos da Caverna 1, contendo partes de 22 versículos de Daniel capítulo 1 a capítulo 3, a saber, Daniel capítulo 1, versículos 10 a 17, depois do capítulo 2, 2 a 6, e finalmente do capítulo 3, versos 22 a 30. Depois, em 1952, Maurice Ballet publicou um fragmento do Papiro da Caverna 6, contendo possivelmente partes de Daniel capítulo 8, versos 16, 17, 21 e 22, e claramente Daniel capítulo 10, do verso 8 ao verso 16, e também do capítulo 11, dos versículos 33 a 36, verso 38. Deixe-me, primeiramente, explicar brevemente o porquê do atraso da publicação de manuscritos do Mar Morto para você. Já que eles foram descobertos em 1947, 48, por que demorou-se tanto a publicação desses textos? A Bibicó Archaeology Review desempenhou um papel fundamental de impulsionar a publicação de uma série de artigos, especialmente entre 1989 e 1990. Na época, havia uma acusação de que todos estavam tentando ocultar um escândalo, porque contabilizavam cerca de 400 textos não publicados, separados e dispostos em 1.200 diferentes placas, placas fotográficas, que estavam escondidas por cerca de 40 anos do escrutínio dos estudiosos. Rachel Shanks, na época editor da Bibicó Archaeology Review, dizia que um palpite razoável é que 100 desses diferentes textos não publicados seriam textos bíblicos, em 200 placas. As acusações relacionadas à não publicação desses textos, dos manuscritos do Mar Morto, foram levantadas no verão de 1989 pela imprensa pública. O The New York Times, por exemplo, em um editorial do dia 9 de julho de 1989, falando sobre a vaidade dos escolares ou dos acadêmicos, reclamou que Você percebeu o ar de acusação? O ar de mistério, de teoria da conspiração? Mas, felizmente, de lá para cá, muita coisa foi publicada e, hoje, vários dos manuscritos do Mar Morto podem ser encontrados facilmente em imagens de altíssima resolução na internet. Agora, a importância dos fragmentos de Daniel entre os pergaminhos do Mar Morto foi expressa pela primeira vez, em 1958, quando o professor Frank Cross, que eu já mencionei para vocês, publicou em Harvard um levantamento abrangendo os pergaminhos. Então, ele se referiu aos fragmentos de Daniel usando estas frases, ou estas palavras que eu vou mostrar para você aqui. Olha o que o Dr. Cross escreveu. Aqui está Frank Cross, professor de Harvard. E veja o que ele disse sobre o achado de cópias de Daniel em Qumran. Uma cópia de Daniel está inscrita na escrita do final do segundo século antes de Cristo. Em alguns aspectos, ela é mais impressionante que os mais antigos manuscritos de Qumran. Esta declaração do professor de Harvard é muito importante. Sabe por quê? Ela foi fantástica do ponto de vista acadêmico. Por quê? Porque ela joga luz sobre a datação do livro de Daniel. Você não entendeu? Espero que você vai entender. O que posso falar agora, um próximo passo, seria saber precisamente que seções de Daniel estariam preservadas ali em Qumran e como isto se compara com o resto dos livros hebraicos, os livros canônicos da Bíblia. O pergaminho mais extensamente preservado do livro de Daniel, encontrado ali nas grutas de Qumran, era o da gruta número 4. Ali havia grandes porções de Daniel preservadas. São partes de Daniel, o capítulo 1, também do capítulo 11, e nós não temos ali o capítulo 12. Ou seja, uma grande extensão de Daniel foi preservada ali. Isto não significa que Daniel originalmente terminava no capítulo 11. É que esta parte não estava entre os fragmentos preservados, ela estava perdida. Só isto. Mas Daniel continha certamente o capítulo 12. Por que sabemos isto? Por causa de uma referência encontrada num manuscrito chamado Florilegium. Florilegium é um manuscrito encontrado em Qumran, contendo comentários de várias passagens compiladas. Ele também foi encontrado na caverna número 4. Então, resumindo e repetindo os achados, você vai entender o que eu quero dizer. Eu vou voltar aqui para o telão e você vai compreender. Tá bom? O que é que nós temos aqui? Em Qumran, aqui você tem as grutas de Qumran, foi encontrado um total de oito cópias incompletas do livro de Daniel. Tá bom? Oito cópias foram encontradas ali em Qumran. Duas na gruta 1, cinco na gruta 4 e uma na gruta 6. Nenhuma das cópias está completas, mas, em conjunto, todas elas preservam o texto de pelo menos 11 dos 12 capítulos de Daniel. Esse é um dado muito importante, tá bom? E o 12º capítulo, embora não foi preservado, ele é citado no Florilegium, que eu acabei de mencionar para você. Um rolo de compilação de passagens bíblicas, o que demonstra que o livro de Daniel em Qumran não estava com nenhuma parte faltante. Ele estava completo. Pois bem, vamos continuar. Todos os oito manuscritos copiados em Qumran, eles foram datados entre 125 a.C. e cerca do ano 50 d.C., mostrando que Daniel estava sendo muito lido ali pela comunidade de Qumran, pelo menos um século antes do nascimento de Jesus. Todos parecem preservar a versão maçorética dos 12 capítulos de Daniel, em vez de preservar o texto grego mais longo, que traz aqueles dois capítulos a mais. Aliás, não sei se você sabe, mas as Bíblias editadas por editoras católicas trazem o acréscimo de dois capítulos em Daniel que não estavam no texto hebraico, tá certo? Mas são capítulos que foram acrescentados ali no texto grego de Daniel e na Idade Média, eles também não faziam parte daqueles manuscritos em hebraico que os judeus produziram. São textos que foram acrescentados. Outra coisa interessante de se notar nesses textos de Qumran é que além deles mostrarem que Daniel para eles tinha apenas 12 capítulos, não há nessas cópias nenhuma discordância textual com a cópia maçorética produzida pelos judeus da Idade Média, ou seja, Deus preservou o texto inspirado. Os quatro manuscritos que preservam a maior parte do texto de Daniel seguem a natureza bilíngue do livro, onde o texto abre em hebraico e depois ele muda abruptamente para aramaico e depois volta para o hebraico, exatamente como temos nas Bíblias Modernas, assim estavam também nos textos de Qumran. Isso mostra que o livro de Daniel foi muito bem copiado e preservado em seu conteúdo por mais de mil anos, ou seja, muito antes das cópias da Idade Média, o texto com a sua parte em hebraico e aramaico estava sendo lido assim, pelo menos cento e poucos anos antes de Cristo. Você vê então que o texto não foi alterado por copistas judeus ou cristãos. Houve, é claro, o acréscimo de dois capítulos na Bíblia grega, como eu já disse, mas nenhuma alteração substancial houve que colocasse em dúvida os 12 capítulos anteriores que possuímos hoje em nossa Bíblia. Considerando que havia ali em Qumran, uma seita judaica, talvez a seita dos essênios, habitando na região mesmo antes do nascimento de Jesus, nós devemos admitir que é surpreendente que encontremos ali nada menos que oito manuscritos de Daniel guardados em três das onze cavernas descobertas. Na verdade, eu poderia dizer até 12 capítulos, se nós acrescentarmos o que está no florilégio. Agora, para avaliar a importância desse achado, desse fato, eu preciso compará-lo com os achados de manuscritos de outros livros bíblicos que foram encontrados nas mesmas cavernas. Você quer ver? Eu vou mostrar para você aqui essa lista dos manuscritos de Qumran. Na verdade, a lista mais atual que nós temos dos manuscritos do Mar Morto foi publicada por Emmanuel Tov. É a mais recente que nós temos. Vamos ver o que informação Emmanuel Tov nos dá dos fragmentos bíblicos encontrados em Qumran. A lista fala de 31 fragmentos dos manuscritos dos Salmos, nove fragmentos do Êxodo, dez cópias fragmentadas de Deuteronômio, vinte do Levítico, vinte do Livro do Gênesis, cerca de vinte de Isaías, sendo que uma delas é Isaías completo, e nada menos que oito rolos representando o Livro de Daniel. oito cópias do Livro de Daniel. Qual a importância disso? É que, embora ainda não tenhamos um conhecimento total da quantidade de pergaminhos que haviam sido produzidos ali em Qumran, a evidência mostra, através dessa comparação, que o Livro de Daniel estava entre os livros favoritos dos membros daquela comunidade do deserto. Tanto é que tem uma coisa que o próprio Emmanuel Tov, o editor desse texto, achou que merece ser destacada. E eu vou mostrar aqui na tela para vocês qual foi o destaque que Emmanuel Tov nos deu. Essa aqui é a caverna de número quatro. Aliás, para mim, a mais bonita de todas as cavernas de Qumran. Mas, além da beleza, ela tem um aspecto significativo em termos arqueológicos. Sabe por quê? Mesmo que haja dúvidas sobre a situação exata do cânon bíblico entre os judeus daquele tempo, isto é, quais livros eram exatamente considerados ou não escritura sagrada, é significativo que praticamente todos os chamados livros canônicos tinham cópias preservadas especificamente nessa caverna, menos, como eu disse, o Livro de Esther. Isso sugere que, provavelmente, havia um esforço daqueles judeus para coletar nesta caverna os textos que eles consideravam sagrados. E o Livro de Daniel está entre eles, ou pelo menos a maior parte dos livros das cópias de Daniel estão ali. A Gruta 4 certamente serviu como uma espécie de depositário central para o material escrito de propriedade da comunidade de Qumran. Ali também encontraram alguns tefilins, aquelas caixinhas pretas com porções da Torá que os judeus colocavam em sua testa na hora da oração. Também encontraram mesuzot, ou seja, porções da Torá que os judeus colocavam e colocam até hoje no umbral de suas portas. Havia também ali naquela caverna alguns textos gregos, mas provavelmente não é coincidência que a maioria das cópias dos livros bíblicos de Qumran estivessem justamente nessa caverna. Parece que ali estava uma espécie de seção de livros especiais. Quem sabe os livros que a comunidade considerava sagrados. Havia, portanto, uma organização, uma espécie de catalogação dos livros, como fazemos numa biblioteca moderna. O número de cópias de livros individuais é importante porque ele mostra os diferentes níveis de interesse daquela comunidade naqueles livros especificamente. E com exceção de Deuteronômio, o livro dos Salmos, que certamente tinha um caráter litúrgico, litúrgico, Daniel só perde para Isaías no número de cópias, o que reforça o interesse daquele grupo nas profecias de Daniel. Outra questão que envolve essa teoria já mencionada sobre Daniel ser um pseudepígrafo escrito no segundo século antes de Cristo, na época dos Macabeus, também é importante ser colocado aqui. Sabe por quê? Raciocine comigo. Se fosse verdade que Daniel tivesse sido escrito ou composto por volta do ano 150 a.C., essa cópia de Qumran datada do ano 110 a.C. estaria a menos de 50 anos do livro original de Daniel. E é aí que nasce o problema para aqueles defensores de uma datação mais tardia do livro de Daniel. Sabe por quê? Porque se Daniel fosse do período dos Macabeus, ele teria sido compilado poucos anos antes dessa cópia que foi encontrada no Mar Morto. Ora, o hiato entre essa cópia manuscrita e a suposta data original de Daniel 50 anos antes seria um hiato muito curto. Ou seja, não haveria, pelos critérios da época, tempo suficiente para o livro ser composto em Jerusalém, num prolongado processo de juntar partes hebraicas e aramaicas, depois ser reconhecido como livro inspirado ou, pelo menos, um livro importante e ainda assim ser copiado, recopiado e levado para o deserto. Não havia tempo em 50 anos para tudo isso. Aliás, eu faço essa afirmação de acordo com os critérios usados pela própria alta crítica. 50 anos de hiato entre o suposto original de Daniel e a cópia mais antiga encontrada ali na comunidade de Qumran não seria tempo suficiente para os supostos desenvolvimentos históricos e tradições textuais que os críticos da redação dizem ser necessários para que o livro atinja a sua forma final ou, pelo menos, aquela forma como conhecemos. Ou seja, os mesmos critérios que eles usam para dar um histórico textual do livro não fecha com a data dessa cópia de Qumran. Outra importância desse achado, desse estudo, é que temos duas versões gregas antigas para o livro de Daniel. Apenas a versão de Teodócio tem uma afinidade próxima com o texto hebraico maçorético. Essas duas versões em conjunto com algumas alterações fizeram com que os principais estudiosos modernos do livro de Daniel tivessem pouca confiança no texto maçorético, aquele em hebraico que nós possuímos. O professor Klaus Kork, por exemplo, dizia que não existe um texto original oficial disponível para o livro de Daniel. Ele sugeria que embora tenhamos um texto hebraico, aramaico e duas versões em grego, a de Teodócio e a Septuaginta, nenhum desses três seria o texto original, que o texto original deveria ser reconstruído com as melhores ferramentas disponíveis. Esta é essencialmente a opinião preservada por outros estudiosos, alguns dos quais presumem que o livro de Daniel, em sua totalidade, teria sido escrito originalmente em aramaico e que as partes em hebraico do livro seriam traduções posteriores feitas para o hebraico. Evidentemente que este é um quadro complexo. Os materiais de Daniel, agora publicados, que foram encontrados em Qumran, parecem lançar uma nova luz importante sobre a questão do texto original de Daniel que desmente essas teses. Eu digo isto porque há uma grande harmonia entre o texto hebraico maçorético, aquele que contém Daniel em aramaico e hebraico e o que foi encontrado nas cópias da Gruta 4. Assim, não parece ser mais possível sugerir que o hebraico aramaico de Daniel não seria um texto original ou confiável. O que a gente precisa observar é o seguinte, quando se trata de variantes, os oito manuscritos de Daniel, aqueles encontrados no Mar Morto, em sua maioria são muito próximos uns dos outros, não há abreviatura significativa e nenhuma expansão extensiva em qualquer um dos textos fragmentários que encontramos ali. O texto de Daniel encontrado na Gruta 4, ou melhor, os textos, estão de acordo com a tradição daqueles judeus copistas da Idade Média. Eles não contêm nenhuma das adições que estão nos manuscritos gregos, como, por exemplo, a oração de Azarias, a canção dos três jovens e a história de Susana, que performam o capítulo 13 e 14 das Bíblias católicas que temos hoje. E o mais importante, a mudança do hebraico para o aramaico está preservada em pelo menos quatro dos manuscritos. Assim, dois manuscritos evidentemente diferentes, é claro, mostram esta mudança, apresentando que ela já existia quando o mesmo foi copiado. Por fim, quero apresentar o fragmento do Florilegium encontrado na Caverna 4 e que mencionamos neste programa. Ele traz uma coletânea de passagens bíblicas que revelam a expectativa messiânica e escatológica daquele grupo. Ou seja, esse fragmento emprega a fórmula de citação que está escrito no livro do profeta Daniel, aliás, a mesma fórmula que a Bíblia usa para referir-se a livros canônicos e, por coincidência, também é a mesma fórmula que Jesus usa em Mateus 24 verso 15 quando fala o profeta Daniel. Portanto, o que temos aqui são muitas evidências de que este é um verdadeiro oráculo profético dos tempos antigos, mais ainda que é um livro inspirado por Deus. Eu tenho muita coisa ainda para conversar sobre Daniel com você, mas a nossa conversa vai ter que esperar até o próximo programa Evidências aqui na TV Novo Tempo. Então, eu aguardo você. Um grande abraço e até lá!